Salve, salve meus amigos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza. Vamos lá galera, Paraguai e Brasil se enfrentam hoje, 9h30 da noite, estágio Defensores Del Chaco no Paraguai, rodada 8 pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil que vem embalado na competição né galera, 5 jogos, 5 vitórias, e a seleção do Paraguai em 5 jogos, empatou 4 e venceu apenas 1 jogo, venceu a seleção da Venezuela. É o Paraguai que tem um velho conhecido aqui da torcida do Corinthians, Romero, que na competição tem 4 gols, mesmo número do Neymar. Vamos as escalações das equipes galera, começando pelo Paraguai. É o Paraguai do técnico Eduardo Berizo. O Brasil pessoal, Alisson, Alexandro, Danilo, Marquinhos, Eder Miltão, Fred, Casemiro, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus, Richardson e Neymar. É o Brasil do técnico Titi. Números do confronto galera. Nos últimos 6 jogos, as seleções empataram 5 jogos. Mas no confronto geral, o Brasil leva a melhor. São 80 jogos, 47 vitórias da seleção, 22 empates e 11 derrotas. É isso aí pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.